Como toda mulher Tengo algo em comum Sou celosa de lombar que amo Sou tan amante Impetuosa, rebelde e porada Caprichosa, dolente e audaz Como toda mulher Como todas Como toda mulher A menudo me dá Por gritar injustices E depois callar em silencio Ou explotar por alguma idiotez Verme mal de cabeça e os pés Como toda mulher Somos a mesma piel Como toda mulher Eu me entrego o amor Sem medida e sem tempo E com toda Quando alguém me quer Como toda mulher Eu me emociono Uma flor Eu te quero mil coisas Como toda mulher Como todas Como toda mulher Eu sou a terra E a paz Se ocupar meu lugar Não permito que ninguém me engaña A tropiezos me hice coragem Não sou fruta Prohibida de ninguém Como toda mulher Como toda mulher Como toda mulher Eu sei cuidar Impetuosa e rebelde e voraz Caprichosa, violenta e audaz Como toda mulher Como todas Como toda mulher Desconfiada eu sou Ten segura de si E outras vezes Um pouco cambiante Eu sou débil e forte A la vez Con virtudes e defeitos E que Como toda mulher Como aquella e usted Como toda mulher Eu me entrego ao amor Sem medida e sem tempo E com toda Quando alguém me quer Como toda mulher Eu me emociono Uma flor Eu te quero mil coisas Como toda mulher Como todas Como toda mulher Sou a guerra E a paz Se ocupar meu lugar Não permito que ninguém me engaña A tropiezos me hice coragem Não sou fruta Prohibida de ninguém Como toda mulher Como aquella E você Como toda mulher Eu tenho algo em comum A justices e depois E depois callar em silencio Ou explotar por alguma idiotez Verme mal de cabeça e os pés Como toda mulher Somos a mesma fiel Como toda mulher Eu me entrego ao amor Sem medida e sem tempo E com toda E com toda Quando alguém me quer Como toda mulher Eu me emociono Eu me emociono Eu te quero mil coisas Como toda mulher Como toda mulher Como toda mulher Eu sou a guerra E a paz Se ocupar meu lugar Não permito que ninguém me engaña A tropiezos me hice coragem Não sou fruta Prohibida de ninguém Como toda mulher Como toda mulher Como aquella E você Eu me emociono Eu me emociono Eu me emociono Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta e audaz Como toda mulher Como todas Como toda mulher Desconfiada eu sou Eu sou Tan segura de si E outras vezes Um pouco cambiante Eu sou débil e forte A la vez Con virtudes, defectos E que Como toda mulher Como aquella e usted Como toda mulher Eu me entrego ao amor Sem medida, sem tempo E com toda Quando alguém me quer Como toda mulher Eu me emociono Uma flor Eu te quero mil coisas Como toda mulher Como todas Como toda mulher Eu sou a guerra E a paz Se ocupar meu lugar Não permito que ninguém me engaña A tropiezos Me hice coragem Não sou fruta Prohibida de nada Como toda mulher Como toda mulher Como aquella E você Eu te quero mil Eu te quero mil Eu te quero mil Eu te quero mil E aí